Música Esta é a escola primária de Álamo, no concelho de Mértola. Hoje é dia de ludoteca itinerante. A carrinha da misericórdia de Mértola trouxe duas animadoras e a sala de aula encheu-se de alunas vindas das aldeias vizinhas. É um acontecimento quinzenal que quebra a rotina destas idosas alentejanas que encontram aqui uma oportunidade para falar com as amigas e para fazerem o que gostam. Para além da parte das artes curativas nestas tardes, temos a parte de internet que aproveitamos para as famílias poderem mandar mensagens à família através do Facebook, das redes sociais, verem os sobrinhos, os primos e por aí. E isto são sempre as tardes de arte em movimento. A ludoteca itinerante da misericórdia de Mértola é um serviço de apoio domiciliário que percorre, diariamente, o concelho levando livros e animação aos idosos isolados no Alentejo Profundo. Nós temos localidades onde só lá temos uma pessoa. Portanto, mais ninguém se calhar vai lá. Somos nós que vamos lá, passamos por lá para saber como é que a pessoa está e levando a estes serviços. A distância, a pobreza e o isolamento constituem um obstáculo difícil de vencer. Mas, em Penha d'Águia, a esperança tem um rosto infantil e um sorriso envergonhado. É a única criança num aglomerado de casas à beira do Guadiana, onde residem apenas duas famílias. A chegada da ludoteca significa um intervalo na rotina rural e, para os adultos que aqui moram, é o momento de escolherem livros para um mês. A Carrinha da Misericórdia é também uma biblioteca móvel que todos os dias se faz à estrada em busca de leitores habituais. É o caso de Dona Bárbara Valadas, uma portuguesa dada às artes e aos livros que habita num local sem nome, rodeada de natureza e animais domésticos. A pintura é o seu passatempo, mas são os livros que lhe inspira a mão. Para a Dona Bárbara, o dia da biblioteca é um acontecimento de grande importância pessoal, porque gosta de conversar e de mostrar as pinturas novas. Para as duas animadoras da ludoteca, esta é uma das 49 etapas da sua viagem contínua pelas estradas de Mértola. Há pessoas que nos dizem Ah, ainda bem que foi hoje, porque eu ainda não tinha ouvido, só ouvi as galinhas. É uma forma que as pessoas têm de comunicar, de falar com alguém, de partilhar, seja bom, seja mau. Mas quebra a rotina. A rotina por aqui é o silêncio e a principal missão desta itinerância é quebrá-lo. Desde 1981, que este serviço existe na Misericórdia de Mértola, levando sorrisos, palavras e livros para encher os dias de pessoas que não têm outra companhia. É uma forma de prestar apoio social adaptada à realidade, saindo do centro para a periferia do concelho, chegando onde mais ninguém chega. Obrigado. Obrigado. Obrigado.